Bora, 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 alô, você! É hoje, é hoje, é hoje, inauguração Cristal Modas aqui na Rua 10, morada nobre! Ande você também na moda com a Cristal Modas! Preço, promoções, roupa masculina, feminina com o menor preço. Bora, gente amiga! É qualidade, é variedade, é o melhor atendimento, inauguração! Cristal Modas! Venha você também e aproveite o melhor atendimento, Cristal Modas! É pra você comprar barato e economizar. Andar na moda, produtos selecionados, é aqui mesmo em Cristal Modas!